Sim e não, ok? E porquê que eu estou a dizer o sim e o não? Sim, porque quando tu chegas a determinados clientes e achas que são grandes clientes, grandes marcas com um grande posicionamento digital e às vezes percebes o que é que eles estão a fazer e o que é que eles estão a dizer, dizes, não percebem nada disto, ok? Por outro lado, quando às vezes chegas a empresas mais pequenas, quase one man show e tu percebes o trabalho que eles fazem e o que percebem mesmo à brava, aí tu dizes, não, pá, felizmente há muita gente a perceber disto, mas eu acho que é mais para o sim do que para o não, mas, by the way, isso foi uma grande oportunidade para nós, ok? E nós fizemos disso uma grande oportunidade, porquê? Quando eu disse que, ah, o que é que tu estás a fazer? Pá, estou a criar uma plataforma de gestão de redes sociais, e pá, já existe tantas! Pá, atira a primeira pedra, que é inventar a roda, ok? O que eu acho que nós temos que fazer e noção que não é diferente é aproveitar as oportunidades e determinados mercados que existem por explorar e é isso que nós estamos a fazer, ok? Ou seja, eu posso-te dizer que hoje, e isto pode parecer assustador, mas é verdade, hoje 70% dos nossos clientes não usavam uma solução de publicação e planeamento de conteúdo, análise de performance, nem análise da concorrência. É tudo assim. É tudo apontado no Moleskine. Pá, que é isto? E isso foi uma grande oportunidade para nós, e foi aí que eu percebi que, pá, podem existir todas as outras plataformas concorrentes à minha, que eu respeito muito essas empresas. Não respeito as plataformas. Zero de respeito para as soluções que eles têm. Zero. Podiam ter muito melhor. Quando eu vejo concorrentes meus que têm 700 funcionários e têm soluções piores que as minhas, que a minha, digo, pá, não posso ter respeito para vocês. Enquanto empresa, tenho muito respeito para aquilo que lhes fizeram, pelo mercado que abriram, pela proposta de valor que criaram, ok? Agora, acho que sim. Acho que, efetivamente, acho que estamos... Nós estamos agora a entrar no Brasil. E quando eu cheguei ao Brasil, quase como há 500 anos atrás, não é? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eu senti uma coisa. A malta acha que, primeiro, nós somos todos chamados de Manuel e Joaquim, não é? E depois vamos lá todos abrir uma padaria e que, aqui em Portugal, ninguém percebe nada digital. Essa é a impressão que tem de nós. E eu não sei, eu tenho ouvido algumas pessoas a dizer que nós estamos muito atrás do Brasil, em termos digital. Muito sinceramente, eu não sei se nós estamos, assim, tão atrasados quanto isso, ok? O que eu acho é que eles se vendem melhor do que nós. E também acho que muita gente aqui em Portugal se vende em excesso, ok? E isto tem que ser com números. Isto tem que ser com exal. Se nós quisermos. E talvez saia daqui uma oportunidade de negócio, que é, os gurus todos têm que restar isto num diário de bordo, todos os resultados que tiveram e tu classificas todos por um ranking e contratas gurus. Assim como há plataformas para contratar influenciadores, agora devia haver plataformas para contratar gurus. Transcrição e Legendas Pedro Negri